No lado desse município, entrei em uma ação pedindo de juízo, pedindo a filmagem da Câmara de Rio de Janeiro. Nem a polícia militar tinha, nem o controle da prefeitura tinha, nem o emprego que a gente tinha no telefone da Câmara do Executivo tinha. E o juízo que falou desse município, entrei tão de mulher com Deus. Tratando-se de um sequestro, uma vergonha para o município, uma vergonha para a Polícia Militar, que fez um convívio e não é derretido, vai atrasar de ser um assunto. E uma vergonha para o município diário. Por quê? Porque não trata-se do governo de emergência que linda com a vida de ser humano neste município, com respeito de restabilidade, a fiquiagem e o judiciário, pedindo na época da lei de município. Uma vergonha! O judiciário é que o município, nessa época, não disse para alguém veio, de emergência no seu terceiro. O STF, que disse, é tão cheio de direitos e de bebê, mas o senhor do Poltero não valoriza a fiquiagem nos municípios do Morro do Brasil. E especial a fiquiagem nos municípios do Morro do Brasil. Está aqui meu repúdio no andar de bíblio de judiciário em nome dos municípios. Pelo menos essa questão! Digo isso porque eu fico na pele, fico na pele e fico pra vir em casa e não me vê nem a minha porta! Eis a questão! E olhe no município Para tratar o interesse do centro do rito E fica A loja No fórum da comarca Fale em sete dois Para o portão Isso é o que eu quero Seu presidente A impede das câmaras Marque uma desfigurante Você vai ter que ter Em uma das câmaras Você vai ter que ter que ter Por um fornecedor Eu não adquivo ter 5 metros Divisando a pulga Raio para vermelho Por cento e dez reais O metro do fio Da trilha de São Macando Três reais O ex-permínio Que eu ia ter 4 milhinhos por metro que ele tem 40 mil digo isso ao meu filho que ele tem a minha casa até o fim de frente não é de segurar não gastei tem 40 mil quem quiser ver igual que a liga em vida nova ea quem quiser ver o que ele dá para nós ora nós sabemos que é uma cidade para desenvolver que ele tem senhoras senhoras municípios precisam de algumas coisas por exemplo segurança acima de tudo escolas públicas que devem ter criatabilidade que entiam bom de qualidade educação não é isso não tratado de saúde a água e a democracia é boa economista e energia eu digo que poderia ir na volta do nosso município carente de água ora o secretário o secretário da agricultura o senhor João expressiva ou agradecer para vocês qualse o secretário selectivulado de cultura. Ótimo. Lembro-me muito bem que adquiriam a patroa dela por 20 dias, em alegorias, para ter todas as listadas de final do município. Hoje, ao contrário ao município de uma patroa, caçando, porque tinha duas caçambas em pequeno, várias caçambas contratáveis, velhinho de uma gente, e não faz nada. O seu filho daquele pé bebê, se propôs da roca na escala da roca, está lá o mar até hoje. Vou botar fogo, se botar fogo, vai tomar minha feita, e eu vou cobrar ele, que ele é irresponsável. Leve o dinheiro do município do município. E você é irresponsável. Você é irresponsável. Está avessando o dinheiro do município do IPB. Por quê? Porque não para ver a captação na rua de três meses, ou só pelo queimado. Comitindo a regra da Flávia, não que o seu amor, que é a índia de nove de mil, tá vendo? Precisa negativo com a sua propriedade e perca o número de três meses, e a parte do lado de um aqui. A da escola fala da escola, eu tenho um seguido de denúncia, que hoje, o vereador, de uma tarefa de segunda e de terceira, que o comitê já vai começar no ano seguinte e vai na região de três mil. Sabendo que A gente fala que ela dura com cinco e seis mil reais, mas sua ameaça, ela alocou, terceirizou com alguém que estava com três mil, cinco mil, seis mil, oito mil, uma periódica. Pipuca não é resposta. Pode ser bem, senhor presidente. Quero deixar aqui em público. Se tiver um acidente no posto que entraram no artigo de Dias no Alquiabé, para que eu vejo, o que a empresa tem que reforçava ela, que é portada, o secretário de obras que reforçava o seu auxiliado. Foi uma roca frutadinha que ela inclinava com o biso nido. Um, dois mil e dois, dois mil e dois nois. Não apenas florida por prejudiciais. Pode ser um barato shoulder. Só depois nas fra ás dominadas em Gear Dias no Alquiabé, dois com dois mil e três mil e dois mil anos ele faz isso? Não, não se pare de você duas�나 e uma pena. Bom noite. Jornal de 기只 é pr ana de quatro mil bebias. a 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